Se você é pai, mãe, avó, avó, tio, tia, não esqueça! No Dia das Crianças, provação divertida! É na Riachuelo! É na Riachuelo! Comprando três pressas infantis, a quarta sai de graça! Só na Riachuelo! Riachuelo! E acionando o painel, você ganha um prêmio! É na Riachuelo! São milhares de prêmios! E você ainda concorre a um carro tamanho família! Participe! Dia das Crianças! É na Riachuelo! É na Riachuelo!